RICARDINHO 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 OLHA O CONTRA-ATAQUE DO MAGNUS QUE BELA BOLA QUE BELA BOLA OLHA A EQUIPE DO MAGNUS PRO GENARO QUE CHUTAÇO QUE GOLAÇO GOOOOOOOL DO MAGNUS RICARDINHO CAMISA NÚMERO 8 UM TIRO UM PASSO E A BOLA FOI PRO FUNDO DA REDE O SERGIO Tava PEGANDO TUDO E O APOYADOR DESSE PROJETO O MARQUINHA VIA NADA MENOS SHOW DE BOLA 150 CRIANÇAS PARABÉS POR UM TRABALHO MUITO LEGAL MESMO BOLA ABERTA AQUIPE DO SÃO LORENÇO OLHA O TOQUE NO MEIO CHUTE GOOOOOOOL GOOOOOOOL DO SÃO LORENÇO GUITENCHEIRA CAMISA NÚMERO 9 MAS QUE BELA JOGADA ARRANCOU PELO LADO DIREITO O TOQUE A BOLA CHEGA NO GUITENCHEIRA E AÍ ELE MANDA A BOLA PRO FUNDO DA REDE DANILINHO PRO GODOI OLHA O GODOI QUE BELA BOLA NO MEIO BOLA PRO GUITENCHEIRA BATEU FRACO E AÍ O GOLEIRÃO MANDA DIFERENTO POR POUCO ELE NÃO FAZ UM GOLAÇO FABINHO E DA O TEMPO DE FAZER A CORREÇÃO NA HORA DA BATACAÇÃO OLHA O CHUTE PEGOU BEM O FRANÇOIS DESCULPA FABINHO É O QUE PEÇO BATE ASSIM FORTE DE LONGE DE LONGA DISTANÇA TEM TODO E TURNO FALTANDO AÍ TODO